Meu nome é Renan Souza, eu sou um dos sócios da Netlingue Soluções em Idiomas. A Netlingue Soluções em Idiomas foi fundada em 1997, com o grande projeto de desenvolver soluções para as empresas. Nosso grande foco foram os treinamentos em company, onde nós desenvolvemos projetos específicos para as empresas com nove idiomas, como o inglês, o espanhol, o francês e o mandarim. Também dentro desses projetos em company de desenvolvimento, também atuamos com traduções, consultoria e imersão, que é o nosso grande diferencial. As imersões é um projeto que nós levamos os alunos para uma chácara, onde eles ficam quatro dias falando 100% o inglês. Dentro de todos esses projetos, a Netlingue, a partir do ano passado, resolveu fazer um novo projeto de expansão da marca. Esse projeto de expansão da marca, nós buscavamos uma nova roupagem para a nossa escola, potencializar o que nós já tínhamos dentro da Netlingue. E fomos buscar arquitetos no mercado. Encontramos a Ponto41, com a Mayara e a Dani, e o muito interessante do trabalho delas inicialmente foi o alinhamento. O alinhamento do orçamento que nós tínhamos para fazer essa mudança e do que elas poderiam fazer com essa mudança, com o orçamento delas, o serviço que elas poderiam prestar. E esse alinhamento foi muito bom, nós fechamos com elas e começamos o projeto. Antes do projeto, eu achei também muito interessante o alinhamento que elas fizeram com os funcionários, os professores e os alunos. Então foi feita uma pesquisa e elas conseguiram verificar o que nós tínhamos de diferencial, de aconchego, atenção aos alunos, toda a nossa cultura organizacional e potencializar isso. Foi realmente um grande divisor de águas o trabalho delas na Netlingue. O que foi realmente tão diferenciado? Foi a transformação do que nós tínhamos para o que nós temos atualmente. A recepção, os detalhes, todo colocado dentro do projeto, a nossa área de convívio, o cafezinho, a sala de aula com conceito dentro do nosso projeto de expansão. O que trouxe também, o que eu posso dizer desse depoimento, é o que os alunos e os nossos funcionários como um todo tiveram de, conseguiram ter de satisfação no trabalho. É um local bom para trabalhar, ficou um ambiente gostoso, com aconchego moderno e não perdeu as características que a Netlingue teve nesses 20 anos de mercado, mais de 20 anos. Então realmente foi um trabalho excepcional, transformador para todos, um impacto. Para quem conhecia a Netlingue antes e hoje vem na nossa escola, é gigantesco. Realmente todas as pessoas chegam e falam Renan, ficou incrível, ficou incrível a escola, a recepção. É outra empresa, realmente é outra empresa. Então eu quero agradecer o trabalho delas, foi sensacional e faz parte desse projeto, a nossa expansão da marca Netlingue para todo o cenário nacional. Renan, ficou incrível, ficou incrível, ficou incrível.